Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente entra no ar logo depois do radar. Quando termina o radar, em seguida começa o Consumidor em Pauta e fica com vocês até as sete horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa para que vocês tirem todas as suas dúvidas. A gente não quer ninguém aqui com um problema, dizendo, olha, eu fiz isso, mas não sabia como é que funcionava. Não, a gente tem sempre aqui um especialista em qualquer uma dessas áreas que eu falei para vocês aí para responder sobre os questionamentos de vocês. Então perguntem. Nós temos várias perguntas, nem sempre a gente consegue responder no mesmo dia, mas a gente transfere para o programa seguinte. Sempre que der, a gente vai respondendo o máximo de perguntas possíveis. Tá bom, então? Vocês podem perguntar pelo telefone, que é o 32 30 15 30, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. São os endereços que nós temos para que vocês perguntem sempre que vocês quiserem. Combinados? Então vamos lá. Muito obrigado a vocês que permanecem aqui conosco no programa. Hoje nós vamos ter direito do consumidor. Eu tenho comigo aqui, eu nem preciso apresentar, né? Só dizer para vocês. É o professor Claudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Uma gripe só, né? Tá melhorzinho. Tô, tô melhor. Não, tô melhor. Mas teve um gripão aí. Nossa, inverno. Mas fez a vacina. Mas claro, se eu não tivesse feito a vacina, puxa vida. Aí é que a coisa ia crescer. Como se diz lá fora, aí é que a porca torce o rabo, né? Aí sim. Não, fiz a vacina, claro. Tá bom. Professor Bonato, eu tenho uma pergunta aqui da Daiane. Sim. Um dia desse eu falei uma noite aqui que a mãe dela me encontrou na Roda Praia e me chamou de Dr. Bonato. Eu fiquei numa alegria, mas eu não sou tão bonito. Aí ela se deu conta que não era o Dr. Bonato e disse, ah, eu tenho uma achada. Daí deu o nome da filha dela e eu, como não anoto, acabei não lembrando o nome da Dona Conceição e da Daiane, mas são os nossos telespectadores que estão assistindo o programa agora. E a Daiane mandou uma pergunta que é efetivamente uma pergunta longa, longa e cheia de explicações e eu passei para o professor Bonato antes do programa, tá? A pergunta já estava aqui, eu passei para ele e tal, Daiane. Ele leu a pergunta e vai agora te dar a resposta exatamente como tu gostaria de saber. Tá bom, Daiane? Um abraço para vocês. Fiquem com a gente aí. Professor, a pergunta da Daiane, por favor. A Daiane comprou um colchão para a Dona Conceição, que é a mãe dela, pelo sistema de televendas, presta atenção telespectador, sistema de televendas de uma loja que eu tenho, nós não citamos os nomes aqui, mas eu dou a entender que é uma loja muito séria, uma empresa genuinamente gaúcha e que vem a reclamação contra essa loja. Eu acho que o gerente não soube gerenciar muito bem essa questão, mas a Daiane reclama que o colchão, quando chegou, chegou com a especificação que não é apropriada para a Dona Conceição. E ela, então, usou do seu direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e disse que aquele colchão não era apropriado e que ela, então, desistia da compra, depois de diversos contatos, aí três, quatro contatos. Então, desistiu e a loja ficou de lá buscar o colchão, não foi no dia tratado, ou seja, descumpriu diversas situações, marcou para amanhã, dia 31, um horário em que a Daiane não pode se ausentar do trabalho. E a Daiane, então, pergunta o que deve fazer. Você já fez tudo o que podia, Daiane, tudo. Então, você tem que cadastrar essa loja, primeiro de tudo, no PROCON. PROCON Municipal, ali na Andradas, vai lá e cadastre essa loja. E eu estou vendo aí que eles estão dizendo a você que depois que eles receberem o colchão e estornarem a nota fiscal, entre sete e dez dias, é que vão lhe devolver o dinheiro pago pelo colchão. Eu vou ler o parágrafo único do artigo 49, rapidamente, telespectador, para verificarmos se a loja está certa nesta assertiva. Se o consumidor exercitar o seu direito de arrependimento, que a Daiane e a dona Conceição exercitaram, os valores eventualmente pagos a qualquer título, preste atenção, telespectador, durante o prazo de reflexão, que é sete dias, e a Daiane está dentro do prazo, serão devolvidos de imediato, sublinho, de imediato, monetariamente atualizado. De imediato agora é em sete a dez dias? De imediato. De imediato é de sete a dez. É isso que não dá para entender. Depois o juiz condena. Mas está na lei, que é imediatamente, imediatamente, não leva nem sete segundos, que de não há sete dias. Então, Daiane, procon neles, municipal, e entre com uma ação no Juizado Especial Cível, aí no Foro Central, não precisa contratar advogado, peça indenização por danos morais, inclusive, viu, Daiane? E o juro por esse dinheiro que eles estão utilizando ilegalmente, que eles já deveriam ter lhe devolvido. Está, Daiane, é assim, o direito é assim, e nós temos que acreditar no direito. Está, Daiane, obrigado pela pergunta e pela audiência. Que coisa séria, não é? Sete a dez dias. E é uma loja confiável. Então, para que o Código de Defesa do Consumidor lá na loja? Os gerentes não leem. Não leem, claro que não leem. E o pior, professor Bonato, é o seguinte, que muitas vezes leem e se fazem desentendidos. De desentendidos. Ah, não, não, nós vamos devolver isso daqui a dez dias. Esse de imediato aí não é bem de imediato. É, o de imediato é sete dias a dez dias. É a dez dias. Ah, não dá para entender. Agora, atrasa sete dias o pagamento para ver o que acontece. Onde é que vai parar no SPC, no Serasa e cadastra a gente até no botequim da esquina. Ah, barbaridade. Mas, está bom, Daiane? Nós vamos chegar lá. Qualquer coisa... Está, Daiane? É, qualquer coisa... Obrigado pela pergunta. Você está com todo o direito. Professora, dona Magda mora aqui em Porto Alegre. Ela fez um implante de um dente. Mas a porcelana já caiu várias vezes desse dente. Ela que vai ao dentista e ele diz que é normal. Mas acho que tem algo errado. Mas como é que pode o cara dizer que cair a porcelana do dente é normal? Mas que coisa de louco. Magda, artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. A prestação de serviço inadequado. O fornecedor de serviço responde pelos vistos com a unidade que os torna impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta dele, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Reexecução de serviço. Presta atenção, Magda. Aí o parágrafo primeiro do artigo 20 diz assim, a reexecução de serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, agora presta atenção, Magda, telespectador, por conta e risco do fornecedor que fez a porcaria, a cacaca. O terceiro solucionará, o consumidor pagará esse terceiro e cobrará do que causou o problema. Tá bem? Viram como o código é perfeito, telespectador? Magda, entra com uma ação judicial contra esse dentista aí no Juizado Especial Cível, até 20 salários mínimos, não precisa pagar advogado. De 20 a 40 você vai ter que contratar um advogado. E o direito está tudo do seu lado. Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, tá, Magda? A dona Letícia mora aqui na cidade de Cachoeirinha. A dona Letícia comprou um notebook numa grande loja. Ela dá o nome da loja aqui, a gente não costuma dar, mas está aqui. Paguei R$ 2.000,00 em maio. Instalei o aparelho e tudo funcionou normalmente. No dia 15 de junho, fui ligar o notebook, mas ele não tem volume. Quer dizer, deve ser daquele notebook que dá para botar como CD, essas coisas. Não tem volume. Liguei para a loja e disseram que eu tinha que ligar para a autorizada. Liguei e fui informado que tinha que levar o aparelho. No 0800, em São Paulo, me disseram que o problema é no aparelho. E ela quer saber o que ela faz, professor. É, infelizmente, Letícia, telespectador, eu sempre fui contra esse dispositivo legal aqui. Eu acho que o prazo é muito, muito exacerbado. Eu briguei, porque eu participei da elaboração deste código e eu queria que o prazo fosse de, no máximo, 10 dias. Mas a força do poder econômico colocou que nós, quando dá um problema desse que a Letícia está enfrentando, temos que aguardar 30 dias. Mas, se o produto não for essencial, eu estou levando para o notebook não essencial, porque se for essencial, aí essa regra não vale. Mas essa é a regra geral, tá, Letícia? Sim, se ela usa o notebook para trabalhar, pode fazer uma tese de doutorado, que tem prazo. Daqui a pouco deixa 30 dias, não sei se essa técnica, perde o prazo da tese. E isso já, eu fui consultado nesse sentido, quando o notebook era um bem essencial. Mas parece que o da Letícia não é. Então, Letícia, você vai ter que sim, porque está lá no 18 parágrafo 1º. Se o vício de qualidade por inadequação no seu notebook não for solucionado no prazo máximo, presta atenção, máximo de 30 dias, aí você pode fazer uso daquelas três alternativas que estão lá, a troca do notebook por um novo, a devolução do dinheiro que você pagou, os 2 mil corrigidos, ou o abatimento proporcional do preço, que aí vai escolher você, 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Tá, Letícia? Mas, infelizmente, você vai ter que esperar, como qualquer um de nós teria que esperar, 30 dias na assistência técnica para o conserto. A dona Lúcia mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que há mais de um ano ela parou com as vendas que fazia para uma empresa de cosméticos bem conhecida. Teve gente que ficou rica, milionária, vendendo esse produto. Bom, fui até a gerência da empresa aqui em Porto Alegre e paguei tudo o que devia. A gerente, inclusive, me forneceu um recibo. Não adiantou, pois continuo recebendo cobranças de mercadorias que nunca foram entregues para meus ex-clientes. Liguei para a empresa e disseram que eu tenho débitos pendentes. Ela quer saber o que ela faz. Bom, em primeiro lugar, Lúcia, obrigado pela pergunta. Aqui não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de prestação de serviço que beira até uma relação trabalhista. Não é porque você é autônomo, etc. Alguns até dizem que é porque você teria dependência lá com eles, mas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas se aplica aqui o Código Civil Brasileiro. E eu, se fosse você, Lúcia, procuraria um advogado da sua confiança e entraria com uma ação declaratória de inexistência de débitos para junto a essa empresa. E aí, com essa decisão judicial de inexistência de débitos, você tem a lei do caso concreto. E se eles lhe cobrarem alguma coisa, você está com a lei do caso concreto que não deve nada, bom, aí eles passam a agir de má fé e você pode entrar com uma ação judicial por danos morais contra eles. Eu faria isso, porque eles vão continuar te incomodando, tá, Lúcia? Tá certo? Declaratória de inexistência de débitos, no meu modo de entender, seria o melhor para você, Lúcia. A dona Arlete mora em Esteio. Ela diz que faz três anos que ela comprou uma máquina de lavar louças e que agora está fora de linha. A máquina apresentou um problema e ela necessita trocar uma peça. Só que as assistências técnicas consultadas dizem que não existe mais a peça. E ela quer saber se eles estão certos. Tá errado. Artigo 32, os fabricantes e importadores, quando a fabricação é no exterior, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Agora, parágrafo único. Cessadas a fabricação ou a importação, a oferta de peças deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Como a lei ainda não regulamentou isto, Arlete, o que a jurisprudência e a doutrina têm entendido para estes bens, tipo máquina de lavar louça, lavar roupa, televisora, etc., etc., automóvel, tem que ter peças de reposição de um período de até cinco anos. Quanto tempo ela comprou a máquina? Três. Entro com uma ação judicial contra a fábrica da máquina que você vai ganhar. Tá bem, minha amiga. Procure um bom advogado ou até 20 salários mínimos, não precisa nem advogado, entro no Juizado Especial Civil contra, não tem peça de reposição, que lhe dê uma máquina nova. Porque eles deveriam ter dito isto. Olha, em três anos nós deixaremos de fabricar a máquina e não terá mais peça. Por que que eles não dizem? Por que que eles não dizem? Tá errado o direito, tá todo o seu lado, tá Arlete. Entro com uma ação judicial contra essa fábrica. E depois falem para todo mundo o nome da fábrica e da máquina. É brincadeira uma coisa. É um horror o que fazem. Depois não gostam quando eu digo que é um horror. O senhor Francisco mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que foi fazer uma compra numa loja de um shopping e decidiu pagar com cartão de crédito. A atendente disse que se eu pagasse com cartão de crédito, haveria um acréscimo no preço. Aí ele desistiu da compra, mas quer saber se isso é legal. Tá errado. Tá errado. Mas que horror. Quantas vezes eu já disse aos lojistas? Façam ao contrário. Olha, se vocês pagarem a vista, eu dou um desconto de 20%, 10%. Ah, não. A vista é tanto. No cartão de crédito tem uma crédito. Mas que coisa... Mas não pode. Sabe por quê, telespectador? A compra feita com cartão de crédito é considerada compra à vista. Tá? Seio de doutrina e jurisprudência pelo Brasil lá fora. Ninguém é obrigado a aceitar cartão de crédito. Mas se aceitar, não pode cobrar acréscimo. Represente, Francisco, contra essa loja no Procon, que vai receber uma multa essa loja que vocês nem imaginam. E represente também no Juizado Especial Cível. Ah, mas você não fez o negócio, né? Então, não. Mas no Ministério Público, para entrar com uma ação contra a sua loja também. Mas primeiro de tudo, no Procon, tá, Francisco? Eles estão errados. Porque a compra e venda com cartão de crédito é considerada à vista. O senhor Oswaldir, aqui do Porto Alegre, ele diz que fez um consórcio de imóveis, recebeu o imóvel e que falta pagar quatro anos. Aí ele quer quitar esses quatro anos. Só que a empresa quer cobrar, além dos juros, quer cobrar também o seguro de vida. E ele quer saber se isso está correto, professor. Não está correto. Não está correto. Primeiro, meu questionamento, que juros? Que juros? Sistema de consórcio, eu já disse neste programa, pega-se o bem, no caso, o terreno. Se são cem participantes, divide o valor do terreno ou da casa por cem. Qual é a mensalidade? Um centésimo. Vai crescer um pouquinho porque a administradora vai cobrar 10% de taxa de administração. Então vai dar, né, 10% dividido por todos e tal. Então vai dar ali um centésimo mais 0,001. É a mensalidade. Por isso as pessoas não entendem por que que aumenta. Aumenta quando o bem aumenta de valor. Eu fui sorteado com uma casa. Eu fui o primeiro de cem. Vocês acham que daqui a cem meses a casa que eu fui o primeiro a ganhar terá o mesmo valor? Então a mensalidade vai aumentando de acordo com o valor do bem que vai ser sorteado entre os remanescentes. E agora o Oswaldir, ele quer indenizar tudo o que falta. Qual é o preço que ele vai pagar? Quatro anos com base no valor da casa ou do terreno hoje. Onde é que está o juro? Que juro e que seguro de vida. Seguro de vida. Se o Oswaldir continuasse. Oswaldir reclame contra esse consórcio no Banco Central, que é o fiscalizador dos consórcios. Reclame contra eles também no PROCON, aqui de Porto Alegre, município de Porto Alegre. E também no Ministério Público. A promotoria do consumidor. Porque está totalmente errado este consórcio. Está bem, Oswaldir? Que beleza de pergunta. Falando em Oswaldir, não deve ser. O Carlos Magrão. O Oswaldir e o Carlos Magrão. Oswaldir e o Carlos Magrão. Uma dupla sensacional. Dizem que um pessoal aí do interior contratou o Oswaldir e o Carlos Magrão. Quando chegaram os dois, o presidente do clube lá perguntou, e cadê os outros? É. Porque era o Oswaldir, né? Ah, é o Oswaldir. Ele achou que tinha mais de um Valdir. O Oswaldir. Claro, ele achou que tinha mais de um Valdir, mas era um só. Está certo. Era só um. Está certo. O senhor Márcio mora aqui na cidade de Viamão. Faz dois anos que tenho telefone com internet de uma operadora, que ele diz qual é, que está colocado entre parênteses aqui. Fiz um plano de 15 megas. Depois de um ano de uso, começaram os problemas de sinal. Fiz várias reclamações até que mandaram um técnico, que constatou que eu não poderia ter 15, mas 10 megas, já que a rede não é compatível para tantos megas assim. Eu quero saber se está correto eu pagar 15 megas e receber somente 10. Totalmente errado. Totalmente errado, Márcio. Porque ele falou, você fez o contrato de 15? 15 megas é X. 10 megas é Y? Provavelmente Y seja menor do que X. Óbvio. Então você pagou 15 megas e recebeu 10. O técnico vai lá e diz que você só poderia receber 10 porque na sua localidade só chega 10. O que ele tem direito, Márcio? Ressarcimento da diferença de todo o tempo que pagou. Entre com uma ação judicial contra eles, Márcio, pedindo de volta tudo que você... 5 megas por mês a mais. A diferença entre 15 e 10, 5. E o preço? O valor? Peça tudo de volta. E reclame contra eles também, para que eles fiquem cadastrados. E leve uma multa para não fazer mais isso na Anatel. 31, 13, o telefone. Ou então na página da Anatel que presta um serviço brilhante. Tá, Márcio? É assim que a gente age. Nós vamos acabar com essas picaretagens. Ah, vamos. E olha que é uma empresa grande. Eu sei. Eu sei. Recebe cada multa. Ainda são campeões de reclamações no PROCON. Eu sei. Eu sou conselheiro municipal do PROCON. Que barbaridade. Tá, Márcio. Faça isso, meu amigo. Aí envia a mão. A dona Mari, ela mora aqui na Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Ela disse que comprou uma casa de um condomínio na planta em 2015. Ela disse que pagou à vista. Mas até agora a obra não começou. Ela quer saber se ela pode pedir o dinheiro dela de volta. Mas é óbvio. Mas imediatamente, Mário, quem é que está descumprindo o contrato? Quem está descumprindo? Ou eles disseram no contrato que você pagaria à vista e a obra só começaria ad, a eternum? Hã? Não, não é? Provavelmente os prazos todos já estão passados. Quem é que descumpriu o contrato, Mário? Imediatamente, com a ação de resolução desse contrato, com devolução de tudo que você pagou, Mário. Atualizado monetariamente e até, me parece que cabe aí, dano. Porque você está com a expectativa de ter a sua casa própria. E isso tem valor. Só que pelo valor aí, eu acho que não dá para entrar no Juizado Especial Civil. Você vai ter que contratar um advogado bom, Mário, e entrar com uma ação judicial no Juizado Comum contra essa empresa para desfazer imediatamente esse negócio, hein? Porque daqui a pouco essa empresa quebra e você vai ficar vendo navios. Vai ter que se habilitar na falência. Vai receber esse dinheiro daqui a 15 anos. Deixa eu bater aqui, ó. Para que não aconteça, tá, Mário? Se é que já não está quebrado. Se é que já não está quebrado. Teleespectador, eu já falei nesse programa, quando vocês forem fazer, quando nós formos fazer o negócio da nossa vida, vejam no PROCON se as empresas com quem nós vamos contratar, aí no caso uma incorporadora de condomínios, se não está cadastrada no PROCON negativamente. Porque se estiver, porque já lograram outras pessoas. Como é que a gente vai entrar nessa? Nós somos os fiscais, os primeiros fiscais, os principais fiscais dos nossos direitos. Façam isso. Orientem-se. O PROCON tem um cadastro nacional de maus fornecedores. Façam isso. Senão vai continuar assim. A Mário pagando e não recebendo o bem. Lástima muito, Mário. E entra com uma ação judicial imediatamente. Mas pega um advogado bom, da sua confiança, tá, Mário? Que você vai ganhar tudo de volta. E depois compra a sua casinha, à vista, mas numa casa pronta. É verdade. Muito difícil comprar na planta, hein? Eu não compro. É verdade. A não ser que seja uma empresa daquela de casar fio de bigode, hoje em dia está tão difícil. Isso aí só lá fora. Só lá. Só lá fora casa-se ainda. O Gilnei mora na cidade de Viamão. O Gilnei comprou um fogão de seis bocas numa loja, lá em Viamão. Certo. Passados vinte e poucos dias de uso, as bocas começaram a entupir. Ele chamou a assistência técnica, eles arrumaram, mas o fogão volta a apresentar o mesmo defeito depois de alguns dias. Ele quer saber que direitos ele tem, professor. Olha que beleza de pergunta do Gilnei. Preste atenção, telespectador. Gilnei, assistência técnica foi lá e recuperou o fogão. Quanto tempo demorou isso? Sete dias? Anote aí. Sete dias sem funcionar. Assistência técnica foi lá. Agora parou de funcionar de novo. Assistência técnica vai lá. Você pega esses cinco dias que a assistência técnica demorou para ir lá, some com sete. Aí daqui a pouco se der outro problema, vão somando. Porque o que está lá no parágrafo primeiro, vocês não solucionarem o problema definitivamente no prazo máximo de trinta dias, o que o consumidor passa a ter direito? Trocar o fogão por um novo. Claro. Está bem, Gilnei? Trocar o fogão por um novo. E fogão, Gilnei, ele beira o bem essencial. Se você fizer uma boa prova de que ele é essencial para você, nem precisa esperar os trinta dias, você pode exigir deles um fogão novo. Faça contato com a fábrica desse fogão. Se for o que eu estou imaginando, essa aqui do Rio Grande do Sul, eles vão te mandar um fogão novo. Faça isso, Gilnei. Obrigado pela pergunta. O Marcelo mora aqui em Porto Alegre. Ele ganhou um celular de presente, mas não gostou do modelo e quer trocar. A compra foi feita numa loja. Ele quer saber se ele tem direito de trocar. Não. Não tem. Não. Não tem, Marcelo. Infelizmente, não. Porque nós só temos direito quando há vício de qualidade por inadequação. É inadequado o telefone? Ou insegurança. É inseguro o telefone? Fora disso. Não. Mas vai lá, fala com o gerente. Olha, eu sou cliente cativo da loja, gostaria de permanecer. Eu sei que não está no Código de Defesa do Consumidor. A troca por isso, só por eu não ter gostado. Se a compra fosse feita pela internet, fora do estabelecimento, tudo bem. Mas foi feito no estabelecimento. Diga que você recebeu de presente. Que quem lhe deu de presente não sabia do seu gosto. Mas fale com quem tem poder de mando na loja, Marcelo. Que, olha, você tem 90% de chance de eles trocarem. Ou então fale até com a fábrica. Se olha, eu recebi assim, assim, gosto muito da marca. Tenho certeza que eles vão ordenar um lojista aí que troque para você. Mas eles não têm o dever legal. Está bem, Marcelo? Fique bem claro isso. O que não pode é, por exemplo, a pessoa é gremista, ganha um telefone gremista. Eu vou lá trocar por um azul. Se a loja não quer trocar, não troca. Não é obrigado a trocar. Não é obrigado a trocar. Não. Não é obrigado a trocar. Eles trocam por uma questão de cativar o consumidor. Mas não são obrigados pela lei. Tá? Professor Cláudio Bonato. Tive um prazer enorme, como sempre, né? Um prazer foi enorme. Em conversar com o senhor aqui no programa. Esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Viram só quantas coisas vocês ficaram sabendo hoje? Pois é. Graças ao professor Bonato. Acesse a página dele no Facebook. É muito bom. Professor Cláudio Bonato. Lá tem todos os assuntos. Hoje ainda coloquei uma nova lá, sensacional, de interesse público. Então procurem lá, professor Cláudio Bonato. Uma página científica, tá? Feita por meus alunos e para os meus amigos telespectadores. Professor, muito obrigado. Volte sempre que quiser aqui. Muito obrigado. Tá bom? Melhor e bem da gripe. Satisfação. Tá? Satisfação. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã. Terça-feira, 18h30, estarei aqui para tratar de direito o trabalho com os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.